Eu estou agora na porta do ginásio o Vilelão. O nome oficial desse ginásio é Vampré Vilela. Agora, entre a população, ele é conhecido mais como Vilelão, porque foi construído durante o mandato do ex-governador Maguito Vilela e por ter o mesmo sobrenome, ele acabou sendo chamado de Vilelão, conhecido como Vilelão. E vai ser justamente aqui que vai acontecer o velório do prefeito de Goiânia, que infelizmente morreu nesta madrugada. Agora, a gente sabe, Fernanda, que a pandemia continua, é preciso evitar aglomerações. Por ser uma pessoa muito popular, muito querida, existe o risco de aglomerações. O prefeito da cidade organizou um esquema para justamente tentar evitar isso. PH, vou te interromper rapidinho. Daqui a pouco você mostra para mim esse esquema, porque o caixão está chegando nesse momento em Aparecida. Olha só, o momento da chegada, o Leonardo nos relatava agora há pouco a comoção desse momento, corpo de bombeiros, viaturas, guarda municipal, enfileirados, para receber, para homenagear esse símbolo de Aparecida, que foi Maguito Vilela, homenagem merecida. Olha só quanta gente aí, pessoal inclusive erguendo as bandeiras da campanha. A gente consegue ouvir alguma coisa? A gente tem uma dificuldade de ouvir, mas depois de uma passagem rápida pelo Paço Municipal, essa passagem aí pela sede da administração de Aparecida de Goiânia, para homenagens também. O pessoal reuniu-se aí nesse local para essa despedida. A gente vai voltar daqui a pouco, porque a gente está acompanhando todo o processo. Há uma demora nesse trajeto, a gente compreende. As pessoas aglomeradas, a gente já falou que isso não é prudente. PH, agora me fala da organização aí em Jatay. Você começava a me dizer como é que seria. Exatamente, foi montado um esquema para tentar evitar aglomerações, já que é esperada aí uma grande quantidade de pessoas, de amigos, de pessoas daqui de Jatay e também da região, já que se tratava de um filho da terra e uma pessoa muito querida. Agora, Fernanda, como você falou agora há pouco, por conta desse atraso, o corpo saiu em cortejo cerca de duas horas depois do previsto. Aqui, a previsão de Jatay, que era para a chegada do corpo por volta de sete horas da noite, agora a organização já trabalha entre onze horas da noite e meia-noite. Ele vai de avião do aeroporto de Goiânia até Jatay, transportado de avião para cá. E por volta de meia-noite, então, vai começar o velório aqui no Vilelão. A Guarda Civil Metropolitana já está aqui no local para organizar a fila, organizar as pessoas que vão querer visitar aqui o local. Eles vão passar justamente por esse corredor que a gente está passando aqui agora. Deixa eu só pedir licença um pouquinho. Eles vão passar justamente por aqui. Só dá uma passada. Obrigado. Aqui, e os parentes, amigos mais próximos, vão sentar nessas cadeiras. Vão estar isolados, porque o público só vai ter acesso, né, curioso, enfim, só vão ter acesso, essas pessoas só vão ter acesso aqui por esse corredor. Vão dar a volta por todo o ginásio. Justamente ali atrás, onde foram colocadas algumas coroas de flores e tudo mais. E o corpo vai estar justamente ali no meio, centralizado. Agora, Fernando, uma curiosidade, a gente pode ver. A gente sabe que, além de apaixonado pela política, Maguito era apaixonado também por futebol. E aqui foram colocadas algumas camisas de alguns times do coração. Camisa do Goiás, também a camisa da Aparecidência, um time que teve uma grande ascensão no futebol durante o período em que ele foi prefeito de Aparecida. Então, tudo isso foi pensado, algumas fotos ali também. Ele na juventude, ele durante a época que foi governador de Goiás. E aquela foto de Costas, ele na fazenda, que foi justamente a foto que o filho, Daniel Vilela, colocou nas redes sociais para homenagear o pai. Então, a previsão é que o corpo chegue aqui, o velório comece por volta de meia-noite, no máximo. E, às oito horas em ponto, o corpo vai sair daqui em cortejo até o cemitério da cidade. Isso porque o sepultamento tem que acontecer, e isso o prefeito de Jatai, que está organizando esse velório, foi muito claro, tem que acontecer no máximo até as nove horas da manhã. Então, às oito horas, ele sai daqui, o cortejo continua, e lá no cemitério, que fica a cerca de três quilômetros daqui, o prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, vai receber as honras militares, a última despedida, e vai ser sepultada no mesmo jazigo, onde estão os pais, um filho dele, que morreu ainda bebê, e as duas irmãs, que morreram em agosto do ano passado, também vítimas da Covid-19. Fernanda? Estou aqui ouvindo o PH falar e pensando, era a notícia que a gente não gostaria de dar, era o momento que a gente não gostaria que chegasse, a gente queria ver Maguito se recuperando, saindo desse hospital. No entanto, essa cena que a gente assiste agora, lamentavelmente, a gente vê aí a guarda municipal acompanhando o corpo de bombeiros, o carro aberto do corpo de bombeiros, em cima dele está o caixão, A Mônica, inclusive, já está aí nesse local, e traz informações para a gente de lá, do clima, né Mônica? Boa noite para você. Aquele que marcou a vida, segundo as pessoas. Eu percebo que a Mônica deve estar com alguma dificuldade de nos ouvir, a gente viu que está muito barulho por lá, eu vou chamá-la mais uma vez, Mônica Novaes, é com você. A gente está aqui, então, em frente à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, muito boa noite. A gente acompanha, então, a chegada do cortejo aqui, né, a cidade de Aparecida de Goiânia, onde Maguito Vilela foi prefeito por dois mandatos. A gente vê, assim, uma grande comoção, né, dos moradores que se reuniram aqui. Um pouco antes, a gente estava fazendo registro de homenagens também do corpo de bombeiros, do SAMU. O caminhão do corpo de bombeiros segue ali na frente, vai dar uma volta. E aqui, as pessoas, aproveitando esse último momento, né, de despedida. Agora já não dá mais, está subindo. Agora, a subir no carro. Pode seguir, Mônica. A gente não está podendo se aproximar muito aqui, né, existem algumas restrições, algumas regrinhas. E a gente compreende pelo momento de pandemia, mas o prefeito eleito, aqui, prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha subiu no caminhão do bombeiros, onde está o caixão de Maguito Vilela. Para prestar essa última homenagem, a gente está acompanhando aqui, né, estamos acompanhando desde a saída do cortejo. Vamos tentar pegar uma palavrinha com ele aqui. Gustavo, a gente está ao vivo, ao vivo aqui para a TV Record. Como é que está sendo esse momento de despedida? Então, de Aparecida, essa vinda aqui, essa parada aqui, ele que foi gestor, né, que foi prefeito por dois mandatos. É muita emoção, mas eu sei que o senhor tem algo para dizer, para falar. A gente vê a comoção também dos moradores, todos reunidos. Agradecer o legado do Maguito. Transformar uma cidade, não só fisicamente, mas...